Esse foi o comercial da Claro na velocidade 4.5G. Assista agora na velocidade normal. Aqui nos Estados Unidos a velocidade 4.5G pra baixar muita música já é realidade. Na Alemanha o 4.5G pra carregar vídeos voando já é realidade. No Japão o 4.5G pra detonar nos jogos já é realidade. E aqui no meu quintal também. A Claro foi a primeira a trazer pro Brasil 4.5G até 10 vezes mais rápido. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo.